Olha só pessoal, estou aqui na frente da Cardiomo e olha que bacana isso aqui, é um device que você coloca na lateral aqui do peito e aqui eu tenho uma app que tem os dados, até aí tudo certo, até a questão de você ter a predição de alguns problemas médicos. E aí quando você começa a ter isso, não é somente a questão de estar medindo aqui, tem uma cloud por trás e tem uma análise mais profunda, que é nesse ponto aí que eu quero chegar. Vou conversar aqui com o Roman, o Roman foi um dos criadores aqui e Roman, você pode nos explicar? Nós desenvolvemos o Cardiomo, esse é o Health Tracker, ele traga um monte de signos vitales, analisa-los pela inteligência artificial e se detecta alguma abnormidade do status de saúde, ele envia notificações para o usuário ou para seus relativos. Bom, o ACG Live que eu mostrei é o seu, você está usando um. Bem, eu estou um pouco nervoso. Você vai ter um ataque difícil agora. Não, não, não há um ataque difícil, eu estou um pouco nervoso. O device que você tem, você pode usar todo dia, não tem problema? Não tem problema, você pode usar 24x7. Ok, bom, e a bateria, quanto tempo leva? A vida de bateria é de 7 a 10 dias. Bom, você está usando um ataque agora, certo? Sim, eu posso mostrar para você. Eu acredito que nós acreditamos em você. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.